Se tem uma coisa que eu gosto aqui nesse canal, é de gravar tudo isso, tá ligado? Aí me perdem isso daqui, cara. Já saiu tem um tempo, mas não perde a graça nunca, né, cara? Oi, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala é o Carlzinho e hoje temos Sérgio Moro e a sua sabedoria derbalanceada. Quase que eu li errado aqui. Tá gostando dos vídeos? Deixa o like, se inscreve nesse canal e me dá essa força maravilhosa. Aproveita e me segue lá nas redes sociais que tá aparecendo aqui. E outra, me segue na ronchinha também, hein? Mas me segue nas redes sociais pra não perder nada, não perda. E se é um vídeo específico, hashtag reais, que nem pediram esse aqui. Chega de rolar só e bora, para o vídeo, ó. A justiça de ter emprego, de ter comida pra morar, de ter um teto na mesa todos os dias. Línguiza pra esse homem é o princípio que deve iluminar todas as decisões do meu reino. Eu quero agradecer a todos vocês, aos guiados do Podemos, aos guiados de outros partidos políticos. Eu sei que muita gente veio de lugares distantes, mas eu confesso que eu não ligo. Vocês conhecem a minha história e sabem que tomei de no cu. O Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita. Isso mesmo! Eu não precisava fazer essa piada, não precisava. Você, dois filhos... Caralho, mano, me esqueci. Achei que ele ia falar eu, você, dois filhos e um cachorro. Com vocês aqui presentes, desde a época do governo do PT, o meu pau começou a crescer e não parou mais. Nossa, deve estar roludo, hein, moro? Moro! Piada ruim, né? Um convite do presidente eleito pra ser ministro da Línguiz. Todos diziam que era impossível fazer sexo, mas nós fizemos. Como juiz da Lava Jato, me sentia no dever de dar. O meu desejo era de dar um beijo. Ah, né? Depois que eu saí do governo, eu precisei me prostituir a fim de ganhar a vida. Recebi um convite pra trabalhar no exterior. E aceitei. Tei, 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 tei. É mentira? É mentira! Aprendi a criá-las por meio da minha esposa, com quem sou casado há dois anos e tenho 22 filhos. Não há... Caralho, mano! Maluco, a gestação do filho dele dura um mês, né? É, pelas minhas contas. E olha que eu sou tão bom de conta, né, mãe? Há um verdadeiro brasileiro que não tenha se emocionado. Quando eu vi seu pai pelado, a brasileira, passando a picar no idoso. E isso, eu tenho certeza que é muito gostoso. Ah, deve ser. Maravilhoso. Nem eu. É que não conseguimos entender. Our whole universe is in a hot dance state. Coe é a m... Coe é a m... Coe é a m... Beleza, cara? E aí, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de comer gente. Pra isso, resolvi filiar-me ao Podemos. Se o Brasil está parado e não vai adiante, meu pintão é de elefante. Isso explica que o Brasil vai pra puta que pariu, mesmo com... Ele já tá indo. Da pandemia, eu sonhava com a minha. Todo mundo também sabe que quem marca, quem sorteia do Instagram, tem que ser punido e não premiado. Tem, 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 tem. Puta que pariu, isso tem uma parada que me deixa puto é isso, caralho. É coisa do passado. É, isso aí. Como pais e mães, que nossos filhos, que os filhos de nossos filhos, que os filhos dos filhos de nossos filhos, que os filhos dos filhos dos filhos de nossos filhos... Dois mil anos depois. Eu sou Maria. Eu sou João. Com certidão de nascimento. Sou cidadão. Educação não pode ficar em segundo ou terceiro plano. Tem que ficar em último plano. A escola deve ser um lugar pra fazer logia. É um projeto para... Esse cara fala bem, né? Fala coisas bonitas, coisas... Puta merda. Temos um governo de leis. Meu! Eu tenho ouvido? Sim. A gota da água pra mim foi encontrar um estudante que me perguntou. Mô, eu vou te dar no coro. Vamos gerar um ambiente de confiança. Pega na minha balança. Está sendo construído. Meu pau no seu ouvido. Vamos gerar um ciclo virtuoso. Meu pau no seu cheiro. Nós temos a maior vagina do mundo. Ninguém irá roubar o poder do povo brasileiro. Cara, na moral... Eu sou um porra de rima, caralho, mano. Ah, cara, porra de rima. Não identificável o que eu falei aqui, cara. Caralho, mano. Essa aqui foi... Puta que rima. Chega de corrupção. Meu pau na sua mão. Chega de mentira. Se pegar o meu desejo. Chega de pesadinha. Ah, não, não. Pesadinha é bom. Preciso abraçar um cara gostoso. Nós somos detentores dessa enorme riqueza verde. Ninguém bateu punheta de forma mais vigorosa do que o Ministério da Coisa durante a minha gestão. O nosso bialão é foda. Ele é vigoroso, mas ele não é agressivo. As pessoas querem trabalhar. Querem trabalhar pra gente brinca um pouco, né? Podemos construir juntos um Brasil jujo para todos. Muito obrigado. Caralho, isso aqui ficou muito bom, cara. Muito bom. Vocês gostaram disso aqui? Por que eu não gravei isso antes, cara? Deixa o like. Se inscreve nesse canal e me dá essa força maravilhida. Mano, depois eu vou gravar Lula e a Sabedoria Desbalanceada. Eu acho que tem no Bolsonaro também. Se vocês gostaram, deixaram o like. E escreve aí nos comentários. Um beijo no coração de vocês. Valeu, falou, nós. E fui. Tchau, tchau. Amém.